Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto. Está começando agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Leigas, repórter da Rádio A.L., que comigo está João Guedes, também repórter da Rádio A.L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, começamos o programa de hoje falando sobre a reforma da Previdência, que ontem aqui em plenário tivemos bastante discussão a respeito desse tema. A reforma da Previdência foi aprovada por maioria de votos e agora uma delas segue para a sanção do governador, que é a PLC. A reforma da Previdência, para o pessoal entender, é composto por dois projetos, uma PEC e uma PLC. A PEC ontem aprovada vai para promulgação e o PLC vai para sanção do governador. João, você que acompanhou a discussão, acompanhou essa votação, o que você pode destacar para a gente a respeito disso? Bom, eu acho que a gente pode começar falando do que que está prevista nessa reforma da Previdência, o que que ela traz, o que que ela muda no sistema de aposentadoria, nas regras para aposentadoria dos servidores públicos estaduais catarinenses. A reforma, ela mexe com três aspectos, principalmente, a questão do cálculo do valor das aposentadorias e das pensões, a questão das contribuições previdenciárias e a questão das regras, as condições que o servidor precisa cumprir para solicitar a aposentadoria. Nessa questão das condições para o pedido da aposentadoria, a principal questão da reforma é a fixação de uma idade mínima para a solicitação da aposentadoria voluntária. Fica essa idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. Mas vale dizer que, com relação a isso, há uma regra de transição para os servidores que ingressarem no serviço público estadual até o início do ano de 2022. Essa regra vale por completo só para quem entrar no serviço público a partir do ano que vem. Lembrando que foi um aumento de idade, né, João? Essa era uma idade menor, para as mulheres foi de 55 para 62 e dos homens de 60 para 65, né? Não, não é exatamente da questão da mudança da idade. É que antes, o servidor podia se aposentar antes dessa idade, desde que ele cumprisse outros pré-requisitos como um determinado tempo de contribuição. Mas era possível, por exemplo, um servidor que entrou muito jovem no serviço público, ali com 20, 21 anos, poderia se aposentar ali com 50, 50 e poucos anos. Isso não vai ser mais possível. Mesmo que cumpra 30 anos de contribuição, o servidor vai ter que ter essa idade mínima para poder solicitar a aposentadoria. Outra questão que é importante, que talvez tem sido mais discutida, é a questão da redução da faixa de isenção para os inativos, para os aposentados e para os pensionistas da Previdência catarinense. Antes da reforma, essa contribuição previdenciária de 14% só era paga por quem recebia aposentadorias com valores acima do teto do INSS, que hoje é de R$ 6.400. Agora, com a reforma, essa contribuição deverá ser paga por todos os inativos, todos os aposentados, que recebem mais do que um salário mínimo, mais do que R$ 1.100. Então, isso, evidentemente, isso aumenta muito o número de aposentados que vão ter de contribuir, de dar contribuição previdenciária para o Estado. Isso também deve representar uma redução nos rendimentos de muitos desses aposentados. São muitos aposentados da saúde, muitos aposentados da educação, que têm essas aposentadorias, esses valores, entre R$ 3.000 e R$ 4.000. Isso foi algo que gerou a discussão bastante ontem em plenário. Isso, foi um dos pontos mais... Muitos deputados criticando essa questão de que muitos aposentados, muitos servidores que ganham R$ 1.000, R$ 1.100 vão ter que agora começar a contribuir com 14% do seu salário para a aposentadoria, para a previdência, no caso. Exatamente. Até a deputada Luciane Carminati, do PT, mencionou o caso aqui, por exemplo, de aposentados que ganham R$ 4.000 e vão ter um desconto de mais de R$ 400, por exemplo, a partir agora dessa mudança proposta com a reforma. Vale lembrar também que a Assembleia Legislativa não aprovou a reforma no teor original, nos textos enviados pelo governo do Estado para cá. A reforma recebeu 30 emendas que foram sugeridas pelos deputados quando essa proposta ainda estava tramitando nas comissões. Essas alterações incluíram na proposta alguns pontos, como uma amenização da regra de transição que a gente estava falando antes. Também foi retirada da proposta uma contribuição extra que estava prevista, uma contribuição previdenciária extra que estava prevista para os servidores que entraram no serviço público a partir de 2004. E também foi prevista uma isenção da contribuição previdenciária para os inativos que têm doenças graves, as mesmas doenças graves que geram isenção do imposto de renda. Essas emendas que foram incluídas nas comissões, na reforma, elas foram propostas pelos deputados e as bancadas depois de ouvirem representantes do setor, representantes das diversas categorias do serviço público em uma audiência pública que foi realizada aqui no plenário. E nesses dias seguintes, a partir dessa audiência pública, desde o início da tramitação da reforma, houve muita presença de representantes de associações e sindicatos de servidores aqui nos gabinetes da Assembleia para discutir com os deputados. Então, houve muita discussão entre representantes de servidores, entre os deputados e representantes do governo do Estado sobre possíveis alterações que levaram a essas 30 emendas que foram incluídas na reforma que foi aprovada ontem. Inclusive, depois da votação, a gente ouviu o líder do governo na Assembleia, o deputado José Milton Schaefer, que falou sobre todo esse processo, todo esse diálogo. Para ele, o diálogo foi a marca da tramitação da reforma da Previdência. Vamos ouvir o que disse o deputado José Milton Schaefer. Nunca faltaram nessa casa, semanalmente, a presença de diretores do governo, de secretários de Estado, tirando dúvidas, debatendo, ora com deputados, ora com funcionários. Se eu tiver que dizer que essa foi uma reforma da Previdência do diálogo. E ela amadureceu durante essa passagem aqui pela casa, que teve a sabedoria de fazer um calendário e ouvir democraticamente cada segmento da sociedade catarinense nesse período. Bom, vale lembrar que essas emendas que eu estava mencionando antes, elas foram incluídas quando a reforma da Previdência estava tramitando nas comissões. Ontem, na votação no plenário, os deputados e as bancadas chegaram a apresentar novas sugestões, novas emendas, que foram todas rejeitadas nas votações aqui no plenário. Essas propostas de mudança que os deputados quiseram trazer aqui para o plenário diziam respeito, basicamente, à tentativa de eliminar aquela ideia de redução da faixa de isenção da contribuição previdenciária e também para melhorar as condições de aposentadoria dos servidores da Polícia Civil e também do Instituto Geral de Perícias. Havia uma cobrança, essa categoria reivindicava que estivesse em direito à integralidade e à paridade nos seus pagamentos de aposentadoria. Paridade significa que ele vai receber, ter os mesmos reajustes depois de aposentado, os mesmos reajustes que têm os servidores que estão na ativa e a integralidade significa que o valor da aposentadoria será equivalente ao último salário que ele recebeu enquanto estava trabalhando. Isso é uma reivindicação muito forte dos servidores da Polícia Civil que eles entendem que devem ter o mesmo tratamento que têm os policiais militares e os bombeiros militares que são também integrantes da mesma área. Essa ideia de que devem ter o mesmo tratamento porque a segurança pública é apenas uma só. No entanto, essas propostas para mexer nessa questão dos policiais civis e também para eliminar a ampliação da cobrança de contribuição previdenciária dos inativos, essas mudanças não foram aceitas, não foram incorporadas ao projeto. Depois da votação, a gente ouviu o deputado Fabiano da Luz, que é o líder do PT, que lamentou o fato dos deputados não terem aprovado essas emendas no plenário na tarde de ontem. Vamos ouvir o que disse o deputado Fabiano da Luz. Bom, nós sabíamos que era muito difícil de nós conseguir segurar essa reforma da Previdência. Nós tentamos propor emendas a essa reforma para amenizar as perdas que os servidores públicos estão tendo e essas emendas tratavam justamente de, pelo menos, proteger um pouco aqueles que ganham menos, aqueles que já têm dificuldades, que têm, a partir de amanhã, 14% do seu salário reduzido por conta da contribuição. Mas, infelizmente, não deu, nós não conseguimos segurar, não conseguimos rejeitar essa reforma, mas isso também não vai nos tirar a força e a vontade de lutar para defender o povo, defender quem mais precisa. Bom, depois da reforma, o presidente da Assembleia Legislativa, depois da votação da reforma ontem à tarde, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, fez um balanço de todo esse processo de tramitação, de debate da reforma aqui na casa. O presidente também exaltou todo esse processo de debate que envolveu os deputados, o governo do Estado e os representantes das categorias de servidores. Vamos ouvir o que disse o presidente da Assembleia Legislativa. Esse canal de diálogo foi muito importante para a aprovação. Por quê? Porque muito do conteúdo que veio no texto original do governo sofreu modificações ao longo da caminhada aqui no Parlamento, ao longo do cumprimento desse cronograma que nós estipulamos. Mas a boa conversa, através dos nossos relatores e, acima de tudo, das comissões com o governo do Estado, permitiu que nós encontrássemos um texto mais razoável dentro de todo o contexto e permitindo com que a gente consiga encontrar o objetivo principal, que é gerar essa economia para Santa Catarina, mas, acima de tudo, gerar a garantia para o servidor público catarinense que ele terá os seus vencimentos, quer seja agora ou na sua aposentadoria, garantidos pelo governo catarinense. Então, você ouviu aí o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, falando sobre o balanço da votação que teve ontem e também durante os outros dias das comissões a respeito da reforma da Previdência dos Servidores Estaduais. Essa reforma, lembrando novamente, foi aprovada ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa por se tratar de uma PEC e de um PLC. São duas propostas que têm agora caminhos diferentes para seguir. A PEC vai para a promulgação, a mesa diretora da Assembleia Legislativa promulga essa proposta de emenda à Constituição e ela já, então, começa a valer. Já o PLC vai para a sanção do governador Carlos Moisés da Silva, que daí se sancionado, então, vale como lei aqui em Santa Catarina. A expectativa é de que essa proposta seja sancionada, já que o texto que foi aprovado aqui no plenário, ele também foi resultado de um acordo entre os deputados e o próprio governo do Estado. É, então, teve ali, então, um entendimento de que esse PLC está de acordo, então, com o que o governo do Estado esperava. Mas a reforma da Previdência também foi tema de assunto nas nossas redes sociais. Hoje estamos aqui com o Rony Ramos para falar um pouco sobre isso. Rony, então, quais foram os destaques que tivemos nas redes sociais da Assembleia Legislativa? Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia, você que nos acompanha. Bem, desde o início da tramitação, a movimentação foi grande nas redes sociais, principalmente de servidores, questionando alguns pontos aí da reforma administrativa que o João e a Dani já, da reforma da Previdência, Dani, obrigado, que o João e a Dani já trouxeram. No Facebook, vários compartilhamentos também, mas ao passo que teve gente que reclamou, teve gente também que apoia a reforma da Previdência aqui em Santa Catarina, especialmente por causa do déficit aí nas contas do governo. A gente fez um resumo aí nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, também no Facebook. A gente fez um apanhado dos principais pontos, né, que vão mudar agora aqui em Santa Catarina para os servidores estaduais. E você pode conferir acessando o arroba Assembleia SC. Também nos nossos stories, a gente tem uma sequência aí contando de como foi a votação aqui no plenário. E também você pode arrastar para conferir um conteúdo especial da Agência L com os principais pontos de mudança. E um dos grandes destaques, Dani, ontem, durante a votação, foi a nossa transmissão no YouTube. E aí foram quase quatro horas, com uma média de mais de mil pessoas assistindo e comentando enquanto os deputados debatiam. A gente teve a participação do público lá no YouTube. E também a gente destaca aqui no Conecta a participação dos nossos deputados também nas redes sociais, no quadro Deputado na Rede, que hoje a gente destaca o deputado Moacir Sopelsa, que ele trata aí de uma audiência pública, que já foi realizada aqui na Assembleia Legislativa, sobre pessoas em situação de rua, não só aqui na capital, mas em todo o Estado. Essa audiência pública tratou de políticas públicas também, especialmente para os municípios catarinenses, para que possam atender da forma mais adequada essa população. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse lá as redes do deputado Moacir Sopelsa, arroba Moacir Sopelsa. É isso aí por hoje. Está certo. Muito obrigada, Rony. Você ouviu aí os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa. Lembrando que tudo o que acontece aqui no Parlamento, você pode acompanhar pela TVA ou pelo site da Assembleia e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, arroba Assembleia SC. Falando em YouTube, em TV da Assembleia Legislativa, hoje vai ter transmissão aqui, a partir das duas horas da tarde, de uma audiência pública para tratar sobre a exploração de petróleo. É uma audiência pública que vai ser coordenada pela Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, né, João? É uma audiência pública para tratar sobre como a exploração de petróleo pode trazer danos para a pesca aqui em Santa Catarina, né, João? É que a Agência Nacional de Petróleo tem uma previsão de fazer um novo leilão para a exploração de áreas de exploração de petróleo, que deve incluir a parte do litoral catarinense. E, em função disso, isso gerou uma grande preocupação, porque essa atividade da exploração do petróleo traz bastante risco para o turismo e também, já que pode haver vazamentos, pode haver poluição das praias. Isso traz muito risco para o turismo e também para a pesca. É por causa dessa preocupação que foi proposta essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa? Então, é uma audiência pública que vai ter transmissão a partir das duas horas da tarde. Vai ser coordenada pela Comissão de Economia, mas ela foi proposta pela deputada Paulinha, que é coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista de Santa Catarina. Então, vai ter essa discussão. A ANP incluiu, então, essa bacia nas possibilidades de extração de petróleo. Ainda vai ter processo de licitação, não vai ser exatamente agora, mas já estão criando essa discussão a respeito disso, de como isso pode impactar na economia e no turismo de Santa Catarina. Mas outra audiência pública também está prevista, dessa vez para amanhã, a partir das 5h30 da tarde. Também vai ter transmissão aqui para a Assembleia Legislativa. É uma audiência pública proposta pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que vai tratar sobre uma lei nacional. Essa lei, ela incluiu na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a obrigatoriedade de incluir no currículo das escolas a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Essa lei já existe, essa obrigatoriedade já existe. para incluir, mas cada estado teria que regulamentar, então, a inclusão dessa temática no currículo. Então, vai ter essa discussão sobre isso, sobre a inclusão dessa disciplina no currículo das escolas públicas estaduais. Nessa audiência pública, amanhã, a partir das 5h30 da tarde, lembrando, então, que vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube e também pelas nossas redes sociais. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que agora, a partir de agora, temos mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa, diretamente aqui do plenário. Os deputados já estão se preparando ali com novas discussões e também debates de assuntos importantes para os catarinenses. Então, não deixe de acompanhar. João, muito obrigada novamente, de novo, pela companhia aqui. E agradecemos também a sua audiência. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho